Boa noite, amigos. Que alegria está começando agora, claro, ao vivo aqui na Rede Vida, o Santo Terço. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, nós vamos rezar em desagrava os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Hoje é dia de São Benedito, vamos pedir a intercessão desse grande santo e teremos um padre conosco durante todo o programa, porque estamos no mês missionário. Chegou o momento, os sinos estão soando, nós vamos rezar e hoje a gente tem um convidado muito especial. Como é o mês missionário, eu vou receber agora o padre Fernando Salomão. Padre, bem-vindo, sua bênção. Também sou, tudo bom? Padre, o padre, ele é maronita também, mas é brasileiro, não é? Sim. E também tem a missão de evangelizar na igreja maronita. O senhor vai dedicar para quem esse terço, padre? Para todas as pessoas que foram convidadas por mim, de ponto especial, meus paroquianos, ex-paroquianos lá de Tutinga. Opa! E também meus familiares e também pelo nosso país que está às vésperas das eleições. Verdade. Padre, então vamos rezar agora, sabendo que Nossa Senhora nos ouve. O senhor pode vir aqui comigo, por favor? Juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Além de celebrarmos São Benedito, hoje também é dia de Santa Maria Faustina Kowalska Está aqui representada na imagem Primeiro Mistério Doloroso, nós contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Com a Josiane da Silva, que está em Antônio Carlos, Santa Catarina Boa noite, Josiane Boa noite, Lúcio Bem-vindo ao Santo Terço, tudo bem, meu anjo? Tudo bem O Padre Fernando Salomão e eu vamos rezar para você esse mistério Quais são suas intenções? Eu quero pedir pela saúde da minha mãe Nivalda Sua mãe Pela saúde do meu irmão Jorge Certo Pela minha irmã Gisele, a minha sobrinha Beatriz Ótimo E pelas minhas intenções particulares Muito bem, vamos rezar por ela, Padre? Nós começamos e você responde, tá bom, Josiane? Tá bom Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pouco nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Faustina Kowalska, rogai por nós, São Benedito, rogai por nós Obrigado por rezarmos ao vivo, Deus te abençoe, Josiane E no segundo mistério luminoso, aliás doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Nós vamos rezar, Padre Fernando, com a Maria Aparecida Augusto de Osasco Oi Maria Aparecida, boa noite Boa noite, Lúcio, tudo bem? Graças a Deus, e com você? Graças a Deus, tudo bem Que bom, o Padre Fernando e eu vamos agora oferecer para você esse mistério Quais são as suas intenções? Pelas almas de Marcelo, Oscarinho e Edson Certo Pela saúde de Joaquim, Osmarina, Gabriela, Ité, L, Maria Lúcia, e pela paz do mundo Claro, vamos rezar então, Padre? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, a livrar-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nós te agradecemos Maria, obrigado por rezarmos ao vivo e no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos agora a coroação de espinhos em nosso Senhor Nós então estamos rezando hoje com a presença ao vivo do Padre Fernando Salomão, missionário, porque este mês de outubro é o mês missionário E contemplamos com a Arlene dos Santos, que está no Grajaú, na zona sul de São Paulo Alô Arlene, boa noite Oi, oi Lúcio, boa noite Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, e você? Graças a Deus Nós, o Padre Fernando e eu, vamos agora rezar para você esse mistério, quais são suas intenções? Eu peço orações para toda a minha família, pelo Brasil, por todos os padres, bispos, feitos, feiras e especial para o Dom Celso que é no Rio, que eu sei que ele está assistindo esse horário e para a mãe dele Ah, então um abraço para ele, a gente reza com todo o amor Vamos juntos, Padre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado Arlene por rezar conosco ao vivo e agora no quarto mistério doloroso Nós contemplamos Jesus que carrega a cruz em direção ao Calvário O Padre Fernando vai rezar também pelos doentes, né Padre, vamos rezar pelos doentes E contemplamos agora com a Maria Nunes que está em União dos Palmares, Alagoas Oi Maria, boa noite Boa noite Tiago, Lúcio Seja bem-vinda A tua benção, Senhor Deus te abençoe E o Padre Fernando Oi Maria, eu estou tão feliz porque o Senhor está ligando para mim Oh, a gente é que fica feliz de rezarmos juntos, seja bem-vinda Eu assisto todos os dias, faz dois anos que eu assisto ao Senhor Obrigado, olha que lindo Padre E conta para a gente quais são suas intenções, Maria Oh, Pia, que louça, a minha intenção é pela minha saúde Saúde? É, porque eu sou muito doente Sei Moro sozinha sem depressão Sei Já sofri quatro AVC Puxa, mas está tudo bem, graças a Deus Vamos ofertar nossas rosas então, pedindo pela sua saúde Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Maria, a gente vai começar, acompanha com a gente, por favor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Muito obrigado por ter anunciado as intenções Ela teve um AVC, né padre? A gente compreende a dificuldade Mas Maria, a gente ofertou e vai continuar rezando pela sua saúde Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa com Nossa Senhora Quinto Mistério Doloroso, contemplamos a crucificação e a morte de Jesus Deixa eu ver aqui o nome da pessoa É a Marina Batista, de Salvador, que reza com a gente Boa noite, Marina Boa noite Seja bem-vinda, tudo bem, meu anjo? Tudo bem Que bom Padre Fernando e eu vamos rezar para você o Quinto Mistério Quais são suas intenções? Ah, eu só tenho a agradecer Que bênção Nossa Senhora de Fátima Opa Pela bênção que ela tem me dado Que maravilha, né? Pela cirurgia de uma sobrinha minha Sei Sara Batista do Rosário dos Santos Ótimo E pela minha irmã Magda Magda Magna Magna Aham Minha tia Neném Minhas amigas Dona Rita Dona Maria Dona Josete E Joilda Muito bem E todos meus familiares E para você que vai viajar Ah, obrigado meu anjo Rezamos então agora todos como uma grande família Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Cada dia Não dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos as que têm ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, Santa Faustina e São Benedito Obrigado por rezarmos ao vivo, a gente manda um abraço para você Marina E agora todos saudamos a nossa mãe com uma salve rainha Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo O Senhor nos abençoa, Padre O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Em intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado, Padre Fernando E amanhã, sábado, nosso Terço, Santo Terço, às quatro e meia da tarde Uma boa santa noite, até amanhã, pessoal E salve Maria